Fala amigo torcedor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar aí do jogo entre Operário vs Vitória aí pela Série B. Vim falar a escalação e as últimas notícias também, mas antes disso aí deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ative as notificações, beleza? Aqui eu posto vídeo do Vitória todos os dias, deixa seu like mesmo aí que ajuda bastante. É... Operário aí Vitória se enfrenta aí neste sábado aí às 11 horas em Germão Crunge pela 22ª rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro. É... O Operário aí no ano colocado na tabela da Série B com 32 pontos. É... Conseguiu uma semana de folga aí antes do duelo aí contra o Vitória. Neste tempo aí conseguiu recuperar Jean Carlos e Pedro Ken de suas lesões. o mesmo aconteceu aí com o Matheus Alemão, que já ficou à disposição aí no último jogo. Alan e Gustavo Coutinho, novos jogadores aí do... do Fantasma também pode ir para o jogo. Então aí o... Operário vai ter o retorno desses jogadores aí, do Pedro Ken e Jean Carlos. É... Além de... Além também do Alan e Gustavo Coutinho aí que foi contratado e também vai para a partida aí. É... Já o Vitória... É... O Vitória aí 18º colocado aí também tem um reforço importante aí vindo do departamento médico. É... Guilherme Rendi se recuperou de lesão aí na coxa. É... E volta a estar à disposição. Guilherme Rendi que foi especulado também antes de... Antes de se lesionar aí no Bahia. quase foi para o Bahia, mas acabou ficando. E depois em seguida ele se lesionou. E agora ele está de volta aí. É... A dúvida do Rubro Negro é na lateral... Na lateral aí esquerda. É... Desde a ida de Pedrinho. É o Atlético Paranaense que está um... Um embrólio aí na justiça. O Pedrinho não... Não sabe se vai ou se fica aí. A negociação está aí perrada. O Atlético Paranaense ainda não fez o pagamento da primeira parcela para o Vitória. O Vitória até acionou aí o Atlético Paranaense na justiça. É... Roberto é o único jogador da posição aí e está suspenso. É... A opção pode ser o improviso ali de Matheus Moraes ali enquanto a Itália Suquel vier da posição na zaga. Formando o duplo ali com o Alas. Então o Matheus Moraes vai para a lateral esquerda e Itália Suquel... Itália Suquel ali entra na zaga. É... Com isso aí... A provável escalação aí vai ser do Vitória. É... Lucas Arcângel no gol. Na lateral direita Havan. Na zaga o Alas e Itália Suquel. E na lateral esquerda Matheus Moraes. É... Volantes Pablo Siris e Fernando Lento. É... No meio ali mais à frente Soares no ataque. Rona. Rona vai ser titular. É... Massinho e Samuel. Beleza? É um jogo importante por Vitória. Vitória. O Vitória precisa ganhar. Vitória precisa sair da zona de rebaixamento. Está numa situação ali difícil na zona de rebaixamento. É um jogo que o Vitória precisa ganhar. Tem que ir para cima. Mesmo jogando fora de casa. Porque o Vitória ainda não ganhou fora de casa. Então é um jogo importante para o Vitória ganhar. E pegar confiança. Ganhar a primeira fora aí. Para seguir bem na sequência aí da temporada. É... Esse ataque ali com o Rona e Macinho e Samuel. Eu acho que pode dar frutos. É um ataque que é... Não tão velho. Mas também não tão jovem também. Só tem o Samuel que é mais jovem ali. Então é um ataque ali que pode fazer gols. É... Guilherme Redi voltando. Também vai dar consistência ali no meio campo. Vai ajudar na marcação. Ele pode entrar durante a partida ali para ajudar. É... Na próxima partida já volta o Roberto ali para a lateral esquerda. No lugar do Matheus Moraes. E o Pedrinho precisa resolver sua situação aí. Junto atrás do Paranaense. Está uma situação feia. Eu fiz um vídeo aí explicando. Olha no canal o vídeo aí que eu fiz explicando. Para você entender melhor. É... Deixa seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Beleza? Deixa seu like mesmo aí que ajuda bastante. E ative a notificação aí também. Beleza? Forte abraço. E vamos vitória. Tchau.